Esse é o cara O homem, o Velociraptor dotado Ô, 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 vai lá O Velociraptor dotado Velociraptor bem dotado Vai lá, Velociraptor bem dotado, vai lá Vai, 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 tirei agora O mês entrei, eu tô treinando Vai, 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 vai Vai de novo Ó, até jogaram no braço Cadê o trem? O quê? A bexiga Dá uma plumada nele